Bikebook, blogspot.com, folhadorecôncavo.com.br Nós estamos aqui em Cachoeira, em São Félix, né? Cachoeira junto de São Félix, no Recôncavo Baiano, na pousada Paraguaçu Mostrando aos nossos leitores, amigos da Folha do Recôncavo Esse espaço aqui, uma pousada fantástica na frente do Rio Paraguaçu Então, eu estou mostrando aqui esse espaço verde muito interessante Para quem quiser, de repente, vir aqui em São Félix O telefone é 7534-383369 Então, chegando aqui em São Félix E aí, Márcio, o que você achou aqui do espaço? Eu achei muito bom, e ali Dudu, que é a Almeirinha, é a responsável pelo jardim O jardim é lindo, lindo, lindo Como é o nome dela? Dona Almerinda, Dona Dudu É, está aqui A senhora que cuida 25 anos cuidando desse jardim 25 anos cuidando desse jardim É por isso que está bonito assim, né? É, e ele fica mais bonito, mas eu viajo muito também Para onde é que a senhora viaja assim? Em Tirussu Em Tirussu, a senhora é de Tirussu, é? Eu sou filho de Tirussu Não, minha família, na verdade, é de Mutuípe Meus pais lá eram Ariston e Antônio E lá em Tirussu, tem a senhora, o irmão de Salvador, muitos anos Dona Alice Bastos, é filha de Mutuípe Filha de Mutuípe, Alice Bastos É, Alice Bastos Pronto, então a senhora manda um recado aí para a Dona Alice E para o seu povo aí de Tirussu Quem é que a senhora conhece mais gente lá em Tirussu, claro, né? Diga aí o nome É uma multidão Mas o recado dá para os meus irmãos Dona Dudu, né? Que eles chamam É, Dudu Pronto, aí, ó Dona Dudu de Tirussu, a terra do café É Tutu Porque ela tem Dudu Ah, é Tutu Dona Tutu Tutu de Tirussu Que está mandando um recado aí para o povo de Tirussu Jaguacuara, Jiquié, Maracás Aquela região bonita Ó, parabéns pelo seu trabalho aqui E abençoe, vote sempre E parabéns aqui pelo seu trabalho Cuidando desse jardim aqui da pousada Paraguaçu Viu? Tá bom, Dona Tutu Tutu Pois é, gente Tá aqui, ó Um jardim bonito Uma área Um espaço bonito aqui Muito bem cuidado Na pousada Paraguaçu Fica exatamente Aqui tem o e-mail É pousadaparaguaçu. É arroba gmail.com.br gmail.com Então tá aí o endereço Telefone Então tá aí o endereço E aí o endereço